Oi gente, como você está? Tudo bem? Estou aqui de novo para trazer para você a leitura dos Evangelhos, menino. Vamos lá para a nossa leitura Lucas 19, a partir do versículo 11, que diz assim A parábola dos dez servos e das dez minas E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola Porquanto estava perto de Jerusalém E cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota Afim de tomar para si um reino e voltar depois E chamando dez servos seus, deu-lhes dez minas E disse-lhes, negociai até que eu venha Mas os seus concidadãos aborreciam-no E mandaram após ele embaixadores, dizendo Não queremos que este reine sobre nós E aconteceu que voltando ele, depois de ter tomado o reino Disse que chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro Para saber o que cada um tinha ganhado negociando E veio o primeiro dizendo Senhor, a tua mina rendeu dez minas E ele lhe disse Bem está, servo bom Porque no mínimo tu foste fiel Sobre dez cidades terás autoridade E veio o segundo dizendo Senhor, a tua mina rendeu cinco E ele disse também Se tu também Sobre cinco cidades, governante E veio o outro dizendo Senhor, aqui está a tua mina que guardei no lenço Porque tive medo de ti Tu és homem rigoroso Que tomas o que não puseste E cegas o que não semeaste Porém ele lhe disse Mal servo Pela tua boca te julgarei Sabias que eu sou homem rigoroso Que tomo o que não pus E cego o que não semeei Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco Para que, vindo eu, o exigisse com juros E disse aos que estavam com ele Tirai-lhe a mina E dai ao que tem dez minas E disseram-lhe eles Senhor, ele já tem dez minas Pois eu vos digo Que qualquer que tiver Lhe será dado Mas o que não tiver Até o que tem Lhe será tirado Enquanto aqueles meus inimigos Que não quiseram que eu reinasse sobre eles Trazei-os aqui diante de mim E matai-os Que parábola Pessoas receberam coisas para administrar O interessante é o que recebeu dez Devolve o dobro O que recebeu cinco Devolve mais cinco E o que recebeu um Deus já sabia a capacidade dele Esse homem aqui Já conhecia a capacidade do empregado Que ele deu só um Ele sabia que ele era preguiçoso Pessoas preguiçosas Nunca vão multiplicar nada Sempre vão ser acomodadas Mas Deus está dizendo Sabe o que? Quando esse homem aqui Toma o um Daquele que não multiplicou Mas enterrou por covardia Com medo E diz assim Dá para o que tem dez Quem mais é dado Mais é cobrado Mas se Deus te dá E você multiplica Muito mais ele vai colocar Nas tuas mãos Diz o Senhor essa manhã Se você for fiel no pouco Eu vou te colocar no muito Porque esses dois servos Um teve dez Entregou vinte Um recebeu cinco Entregou dez Eles multiplicaram Aquele homem Deu muito mais Para eles Assim também é Deus Na nossa vida Multiplique O que Deus colocou Nas tuas mãos E você será honrado Guarde para você E ó Posso te falar Ele vai tirar E colocar nas mãos De outra pessoa É isso aí